E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, com questionários, por assim dizer, científicos, galera, da internet, onde eles nos revelam, galera, importantes, né, questões e dúvidas que temos a respeito da nossa vida, que nós conseguimos saber, galera, através desses questionários, né, com 100% de certeza, claro, né, com certeza, né. Você, por exemplo, que se pergunta, é isso que está assistindo esse vídeo aí no seu celular, provavelmente, no seu PC, sei lá, onde tem um wi-fazinho ali, malandro, arranjou, está pensando, quem seria, por exemplo, minha namorada no futuro? Vamos descobrir, galera, juntos aqui, quem seria a minha, e você pode fazer futuramente, descobrir qual será a sua, também vendo aqui, galera, na descrição. Vocês podem notar que eu já testei aqui com o meu nome, Noob, né, na verdade, meu nickname aqui do YouTube, só que eu não li todo o resultado, vou ler aqui juntamente com vocês. Vocês podem notar também, galera, que esse teste é um tanto quanto inclusivo e abrangente, né, porque está aqui, como será a minha futura namorada? E o exemplo é Maria, está vendo, agora, temos aqui uma visão ampla, uma visão integradora, onde está considerando aqui relacionamentos lésbicos também, o que é muito justo, muito honesto. Mas vamos lá, Noob já está aqui, né, já está sugerido, vamos lá, então, em próximo, descobrir, então, galera, quem será. A sua namorada será uma garota hipster, o que hoje em dia eu não sei muito bem o que quer dizer exatamente, galera, o termo já é um pouco confuso, mas tudo bem, ela tem atitude e opinião, isso é bom, né, seja a respeito de livros, filmes, moda, político, eventos, ou pessoas, galera, que gostam de conversar, que gostam de dialogar, então, né, vocês têm muito o que conversar, tá aí. E, apesar da sua força e personalidade independente, ela será completamente devoltada ao relacionamento, aí é bonito, né, galera, aí é lindo, é uma coisa maravilhosa, não sei o que se realiza. Ficou legal mesmo esse resultado, hein, ok, completamente devoltado ao relacionamento, forte, independente, tem atitude, legal, gosto, gosto, bom resultado. Só que deixa eu ver outra coisa agora, vamos voltar aqui, dessa vez vamos colocar a galera Everton, que é meu nome real, para quem não sabe, né, Para quem não conhece, a maioria conhece, porque está até no meu Twitter, né, então não é nada escondido, mas talvez algum de vocês não tenham chegado lá no meu Twitter, né, twitter.com.br, me sigam por lá, quem quiser. Everton, vamos descobrir, galera, quem será, quem seria a namorada do meu eu real. É a mesma coisa? Ok, é um teste, né, galera, confiável, perceba-se, né, a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, peraí, deixa eu fazer um teste aqui, volta, deixa eu colocar outro nome aqui, galera, vamos colocar Eleutério, ok, né, não, não é Everton, peraí que eu cliquei errado aqui, não era para clicar aqui em cima, Eleutério, para clicar aqui embaixo. Ah, ok, diferente, a sua namorada será uma garota de sexo, como é que é assim? É a do seriado mesmo? Ah, ok, ela tem uma moda própria e é naturalmente sedutora, os homens enlouquecem por ela e aproveitam para fazer com que eles fiquem aos seus pés, logo você será mais o principal, como é que é, será mais o principal deles? Tem algum problema aqui, galera, nesse português, né, logo você será mais o principal deles. Bom, Eleutério, galera, vai ter uma namorada analfabeta, não sei no seu caso, os homens enlouquecem por ela e aproveita, os homens enlouquecem por ela e aproveita, aproveita, quem aproveita ela? Ela aproveita para fazer com que eles fiquem aos seus pés, justo, logo você será mais o principal deles. Ok, mas nós vimos, galera, que tem outra resposta aqui, mas você pode notar também que é tão verídico, galera, o fato da minha namorada ser aquela, né, a hipster lá, que foi tanto no Noob quanto no Everton, são dois nomes, galera, que não fazem o mínimo sentido, né, que não tem nenhuma relação entre um e outro, e mesmo assim eu coloquei os dois, e os dois deram o mesmo resultado. Então eu acho que isso significa, galera, que de fato ela é a minha namorada, com certeza, né, galera, é o tipo de namorada que eu terei, sem qualquer dúvida. Deixa eu colocar a galera Maria aqui para ver o que acontece, qual o resultado, se é um terceiro resultado, se repete alguma coisa. Ah, atleta radical, já ficou uma coisa bem diferente ali, já ficou bem diferente, seja uma trilha, um mergulho, uma primeira correr para a nova aventura, se não é uma namorada extrovertida, ele traz energia positiva, então a gente esteja preparado para encarar muitos desafios com ela. Ok, justo, justo, galera, justo. O português aqui também está certinho, eu fiquei agora um pouco intrigado sobre aquele outro, talvez eu não tenha entendido, mas faria sentido também. Ok, deixa eu fazer agora outro teste, galera, a mesma coisa aqui, que é quão sexy você é. Eu estava nesse site aqui, vi esse teste, galera, entre os sugeridos, então resolvi fazer, né, porque, né, quero saber, galera, quão sexy eu sou. Deixa eu ver aqui, noob, vamos ver quanto noob é sexo. Qual o grau de sexualidade, assim, de sensualidade, eu diria que eu tenho. 120%! Ah, sempre soube, sempre soube, seu índice sensual é de 120%, caraca, maluco. Tudo em você grita sexy. Desculpa. Ah, do Big Gamer, eu sempre soube, sempre soube que você era sexy desse jeito. Estou falando em você mesmo, a terceira pessoa? Estou, porque isso também, galera, é notório das pessoas sexy, porque eu inventei agora. Você chama atenção não importa onde você vá. Ok, eu chamava, isso aqui eu já sabia, eu achava que era negativa a atenção, mas, nossa, aquele cara esquisito, não. Seus amigos ficam ainda mais bonitos quando estão ao seu lado. Caraca, galera, eu deixo o povo mais sexy. Eu vou lá no meio, né, do povo lá, feio pra cacete, assim, e eles ficam mais sexy. Ou seja, fiquem perto de mim, galera, cola em mim que é sucesso. Sabe aquele famoso ditado popular? Então, eu sou, galera, a comprovação real disso. O sexo oposto olha para você desesperado. As mulheres olham para mim, galera, desesperado. Meu Deus do céu, eu não acredito, não me quero, ah, que coisa, que isso é, que abdômen, que homem, meu Deus, eu quero. Ok, gostei, galera, gostei. Melhor teste que eu já fiz até agora. Melhor teste. Melhor teste, galera, mais preciso. Ok, beleza, tá certo. Deixa eu voltar aqui, galera, rapidinho. É colocar Everton. Fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez, né. Da última vez o resultado, né, vocês viram que coincidiu. Vamos ver se dessa vez acontece alguma coisa. Ok. Nub é 120% sexy. Está vendo 120% sexy ainda, galera. É perfeito. Nub e Everton, vocês podem notar, galera, que são dois nomes praticamente iguais. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ver outro nome. Vamos lá, colocar Eleutério de novo. Eleutério. Beleza. Não, espera aí. É aqui embaixo que clica. Beleza, Eleutério, 60%. Eleutério não está muito sexy. Quanto mais pessoas passam com você, mais atraente você se torna. Vai melhorando, né. Você é como romance que se torna melhor a cada página. Até que a pessoa percebe que está completamente viciada no livro e não consegue colocar ele de lado um segundo sequer. Ok. É bom. É bom. É algo alviçareiro. É algo que sugere melhorias no futuro. Muito positivo. Não há nada, galera, como ser 120% sexy. Não há 120%. Ok. Desculpa. Desculpa a sociedade. Que besteira. Ok. Deixa eu ver outro aqui, galera. Esse aqui me empolgou. Esse me empolgou. Ok, galera. Então, estamos de volta aqui para mais um teste desse site maravilhoso que eu conheci, né. Que é o Conhecendo o Seu Interior. Seria isso? É algo assim, acredito. Eu conhecendo você por dentro. Alguma coisa nesse sentido aí. Que eu estou me conhecendo, galera, por dentro. Eu conheci primeiro, né. Que a minha namorada era uma hipster. Muito, né, forte. Muito de opiniões. Uma pessoa muito legal, interessante. Descobrimos que somos 120% sexy. Né. Algo que eu já susfeitava, assim, de vez por outra. Na vida, eu pensei. Será? Será? Acho que eu sou 110. 110, não. Ok. Biste. Ok, mas agora vamos descobrir quantas pessoas me amam em segredo. Você me ama em segredo que você está assistindo esse vídeo. Ok. Que está assistindo esse vídeo. Vamos descobrir, galera. Vamos descobrir aqui. Não sei se eu descobri que é você, né. Acho que não vai ser tão preciso. Eu descobri quantidades. Vamos lá. Noob de novo. Noob de novo, sim. Dessa vez não é aleutério. Vamos lá. Vamos descobrir quantas pessoas amam o noob por dentro. Noob. Duas pessoas? Eu sou 120% sexy. Tem duas pessoas só. Não estou entendendo isso. Não estou entendendo. Eu não capacitou aqui. Não juntou. Eu faço vídeos para o YouTube. Não, gente. Senão, vamos fazer um negócio. As pessoas me conhecem, né. Então, duas pessoas. Eu sou 120%. Tem alguma coisa. Não fechando essa conta aí, não. Mas, ok. Duas pessoas têm uma queda por você. Duas pessoas querem ter uma relação mais próxima com você. Provavelmente, são pessoas com quem você sempre mantém contato. Entendi. Uma pessoa de círculo de amizade. Você sabe quem são elas? Compartilhe o resultado com seus amigos e descubra. Se eles adivinham. Ah, é claro que eu vou compartilhar. Claro que eu vou colocar no Facebook. É isso. Mágico que eu vou. Ok. Vamos lá. Voltar aqui. Colocar. É, era tudo dessa vez. Vamos lá. Nome real. Ok. Vamos ver. Você continua, galera. Ali. São duas pessoas de novo. Por enquanto, agora eu estou gostando da constância e regularidade. Aí, complicou, né. Aí, ficou irregular. Eu estava falando agora bem aqui, né. Do fato de sempre dar o mesmo resultado. Quando era noob, quando era Everton. Dessa vez, não funcionou. Dessa vez, uma pessoa deixou de gostar de mim, galera. Depois de assistir esse vídeo. Tinha uma pessoa gostando de mim. Há um minuto atrás, que deixou de gostar de mim. Agora. Foi triste um pouco, né. Everton, uma pessoa tem uma queda por você. A outra foi embora. Para a gente perceber, galera. Nesse minutinho aqui, ela desistiu. Ela quer ser mais próxima de você. Ela provavelmente é alguém que você vê todos os dias. Ok. Agora, você se lembra de alguém que está sempre te dando uma atenção especial. E não pede nada em troca. Meu cachorro. É. Sempre soube. Sempre soube. Compartilhe o resultado com seus amigos. Descubra se eles adivinham. Se bem que eu não tenho cachorro. Então, deve ser a galinha. Acho que é a galinha. Galera aqui do lado. Mas, enfim. É isso. É isso. Então, agora tinha duas pessoas que gostavam de mim. Aí, durante esse meio tempo que eu estava fazendo. O teste. Uma pessoa deixou. Mais uma continua gostando de mim. Ela me quer. Como é que ela me conhece. E ela não quer nada em troca. Tal. Legal. Legal essa pessoa. Gostei. Gostei. Justo. Tá bom. Depois eu esperava um pouco mais. Por ser 120% sexy. Eu tinha uma expectativa um pouco maior sobre mim mesmo. Mas, acabou. Galera aqui. Dois. Depois se transformou em um. Tudo bem. Pelo menos existe. Já é algo. Espero que seja pessoa. Que no futuro seja namorada. Tudo se feche aqui. Pode ser. Pode ser. Vamos lá para o último. Então, do dia. Essa aqui, galera. Essa aqui pode dar respostas. Que, né. Sugestivas. Eu diria. Vamos colocar assim. Num termo mais familiar. Vamos colocar aqui, galera. Noob. Ok. Vamos ver, galera. Qual a parte do meu corpo. Posso me orgulhar mais. Eu tenho algumas sugestões. Vamos ver. Vamos ver. Noob. Você pode se orgulhar. Do seu cabelo. Ok. Por onde devemos começar? Não sei. Começa aí onde você quiser. Pelo começo é uma boa. Uma coisa é certa. Você não precisa usar nenhuma joia. Já que seu cabelo tem todo o esplendor. Obrigado. Quase não tenho cabelo. Mas o pouco que eu tenho é esplendoroso. Quando você toca seu cabelo delicadamente. Assim. Vamos fazer. Parece aquelas ceirazinhas slow motion. Dos comerciais de shampoo. Parece, né, galera. Esse shampoo deve vender bastante, né, galera. Esse shampoo vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso esse shampoo. Ok. Deixa eu voltar. Cada vez, galera, parece mais correto esse teste aqui. Eu diria que cada vez ele faz mais sentido. Porque eu não estou conseguindo agora colocar maiúsculo mais. De tão... Abalado que eu estou com essas revelações. Vamos ver aqui. Você pode ser o lado dos seus olhos. Ah, ok. É verdadeira. As pessoas dizem que os olhos são a janela da alma. Deve ser por isso que todo mundo se apaixona por você. À primeira vista. É porque, na verdade, não é por causa dos olhos, não. É mais porque eu sou 120% sexy. É mais por causa disso. Mas ok. Seus olhos dizem às pessoas que você é honesto e bom. Acho que podemos dizer honesto e bom. O que te faz muito atraente. Eu gosto, claro, que esses testes são muito positivos. Eles elogiam a pessoa bastante, né? Isso é positivo. Ainda que não façam, galera, completo em nenhum sentido, né? Pelo menos são positivos, né, galera? São legais. São divertidos. São... Elogiam, né, galera? Não fazem ninguém se suicidar depois do teste. Alguma coisa assim. Causam algum desconforto nesse nível. Acho válido. Acho válido. Deixa eu ir para o último, então, galera, do dia aqui. Por último, né, galera, para concluir aqui. O meu... Vamos dizer assim... Intento de conhecer mais a mim mesmo. O meu interior. Vamos descobrir qual seria, galera. Qual é, na verdade, minha verdadeira vocação. Deixar essa história de YouTube aí. Criação de conteúdo de lado. Vamos descobrir o que nós deveríamos ser, galera. Isso que mais interessa. Vamos lá, então. Vamos descobrir, galera, que um noob seria. Noob esse que mal existiria, né, não fosse o YouTube. Vamos descobrir o que é que o noob deveria ser. Vamos ver aqui, juntos. Você deveria ser um artista quase a mesma coisa. Essa é a vocação perfeita para você. Você tem uma criatividade inacreditável. Uma forma única de pensar. É única, podemos dizer, né? Não quer dizer que seja boa. Mas única é legal. Você é obcecado com novas invenções e criações. Está sempre tentando coisas novas. É pior que tem, galera. Curiosamente, isso faz algum sentido. Não é uma coisa pitoresca? Faz um certo sentido, porque eu gosto de criar coisas. Eu tenho uma mentalidade artista, entre aspas. Já que é criação de conteúdo, de certa forma. Então, é... Nossa. Fez sentido. Que decepcionante. Vamos ver aqui agora Everton. Vamos ver o que tem aqui. Ai, galera, foi engraçado isso hoje. Achei comédia. Gostei. Vamos ver aqui. Ih, mostrei as pessoas sem querer. Foi mal, gente. Vamos lá, próximo. Ok. Mimma coisa. Ok. Tá bom. Tá bom. Ok. Vai lá. Ok. Então, assim, agora concluímos os nossos testes aqui. De hoje. Vou deixar o link desse site para vocês na descrição. Todos os testes que eu fiz são do mesmo site, né? Que é o... knowyourinside.com Versão em português. Vou deixar aí, como eu falei para vocês lá. Para vocês fazerem também. Que vai ajudar muito a vocês. Não tenha a mínima dúvida disso, né? Quem é que está duvidando? Eu não estou, galera. Vocês estão? Não. Eu com certeza não estou. Que claro, né? Que nós somos... Vamos ter uma namorada hipster no futuro. Somos 120%. Sexy. Temos duas pessoas. Na verdade, tínhamos duas pessoas no início do vídeo. Agora só temos uma. Que não está agora querendo a nossa presença. Ok. Mas... Nós somos artistas, né? Essa é a nossa verdadeira vocação. Então, o YouTube até que não está indo muito longe. E aí, qual foi a outra? Eu esqueci. Agora até pulei uma, galera. Esqueci, galera. Ah, a minha parte do corpo. Que eu deveria mais me orgulhar. São os meus olhos e os meus cabelos. Com certeza, né, galera? Essa do cabelo eu acho que foi... Não, a do sexy foi a mais absurda. Talvez 120% do sexy. Não que eu não goste, né? Não que eu me odeie muito. Mas 120% sexy, pelo amor de Deus. Ok, eu tenho um pouco desse mancó. Mas, então, é isso. Agora, se você se divertiu com essa loucura toda. Se quiser deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e outros que eu vier a trazer aqui no canal Noob Gamer. Incluindo mais maluquices como essa. Se você vai se inscrever, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no canal. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E fui!